Vamos agora aqui acionar a nossa repórter Emanuela Justino. A Manu está trazendo informações sobre reciclômetro em Cristiúma. Até que... qual é o nosso cenário de reciclagem em Cristiúma? Está saindo uma informação aí, atualiza a gente. Manu, boa tarde. Oi, João. Boa tarde. Boa tarde para quem nos assiste. Pois é, foi lançado aqui em Cristiúma o reciclômetro, né? Que é uma ferramenta que o pessoal pode acompanhar em tempo real todos os dias o volume de produtos que são recicláveis, arrecadados e que são coletados pela coleta seletiva. Inclusive, a gente está aqui na Avenida Centenário, aqui bem pertinho do Parque das Nações. Esse telão aqui atrás é um dos seis pontos que mostra esse número diariamente. Claro, passam outras informações, mas só a gente esperar um pouquinho já vai aparecer as informações do reciclômetro. Esse é um dos seis telões. Tem outros cinco aqui espalhados pela cidade. Dá para acompanhar também pelo site da Prefeitura, pelas redes sociais e também pelo site, né? Pelas redes sociais da Prefeitura e também do FUNSAB, que é o Fundo de Saneamento Básico. Falar nisso, eu estou aqui com a Anny Kessling, que é a gestora do FUNSAB, que é o Fundo de Saneamento Básico aqui de Cristiúma, para falar um pouquinho dessa ferramenta, né, Anny? Bem-vinda aqui ao Balanço Geral, mais uma vez. Falando dessa ferramenta, é importante porque mostra a quantidade grande, né, que todos os dias são arrecadadas e a gente até consegue também, depois pegar mais informações sobre o destino desses materiais, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, João Paulo, a todos que nos assistem. É isso mesmo. Esse reciclômetro, ele veio justamente para que as pessoas possam ter acesso a quantidade de materiais que são reciclados diariamente aqui na cidade de Cristiúma, através do nosso programa de coleta seletiva nos bairros, através das lixeiras subterrâneas e também do programa Jogue Limpo com a Cidade. Certo. E falar um pouquinho das outras informações, né? Por exemplo, no telão tem a informação geral, que são os números, mas ali no site, nas redes sociais, que outros tipos de informação também o pessoal vai ter acesso? Todos agora conseguimos saber diariamente a quantidade de materiais que são destinados às associações e cooperativas de catadores. O caminhão, ele recolhe em dias diferenciados da coleta comum, recolhe nas residências esse material reciclável e encaminha lá para a associação e cooperativa de catadores. Lá eles vendem esse material e sustentam suas famílias. Inclusive, a gente está vendo agora, né, o reciclômetro ali. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse número, né, Anny? É um número alto e, como você acabou de falar, acaba sendo sustento para muitas famílias aqui também, né? É uma questão de saúde, de limpeza da cidade, mas também de renda, né? Além de tudo isso, uma melhoria na qualidade ambiental e uma economia para o município, que está deixando de levar esse material para o aterro e está deixando de pagar por esse material. Então, é todo um contexto, são várias pessoas beneficiadas e, lógico, o nosso meio ambiente também. Legal. E a gente até já falou aqui no Balanço Geral, assim que foram inauguradas, né, aquelas lixeiras subterrâneas, uma novidade primeiro nos parques. Anny, como é que está? Como é que o pessoal aderiu, né, a essa maneira? Uma lixeira que não fica tão aparente, que faz a separação. Como é que vocês perceberam já nesse primeiro mês a adesão do pessoal? Das 20 lixeiras constantes no processo, nós já conseguimos instalar 4 neste mês de dezembro. Então, nós já instalamos na Praça do Congresso, Praça Nereu Ramos, Parque da Prefeitura e Praça Santa Bárbara. Notamos que as pessoas estão aderindo muito, até porque esse material agora, ele é separado. Então, tem a lixeira para reciclável e a lixeira para orgânico. E, além disso, esse material é todo levado para as associações cooperativas. Então, é mais um benefício para essas pessoas também que podem fazer uso desse material. E fica esteticamente mais bonito, né, uma cidade mais limpa, organizada. E falando de um outro programa, Jogue Limpo com a Cidade, como é que está o andamento, né, e às vezes até para quem não conhece, Anny, eu queria que tu explicasse E por que ele é tão importante aqui para a Criciúma? Nós temos 12 pontos de entrega voluntária para recebimento desses materiais recicláveis. Esses pontos, eles podem ser conhecidos lá no site da Prefeitura e também no nosso aplicativo Rever. E o munícipe pode levar o material reciclável lá, pesar esse material, que vai gerar um crédito para desconto na fatura, na taxa de lixo do próximo ano. Então, é todo um benefício que acaba ajudando muitas pessoas. Legal, Anny, muito obrigada, né, pela participação aqui no Balanço Geral. Então, bem importante, né, além de a pessoa destinar esses materiais, ainda consegue um desconto na taxa de lixo. Realmente muito boa essa iniciativa, né, a gente espera que outras cidades aqui da região também aderem a essa iniciativa, porque a questão do reciclômetro que mostra o que está sendo feito e também isso para incentivar o pessoal, ao invés de jogar fora tudo junto, não leva ali tudo separadinho e ainda tem um desconto na taxa. João, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Manu, trazendo essa informação para a gente, a questão de meio ambiente, ambiente em que a gente vive, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.